Amigos, esse assunto a respeito do William Burns, que é o chefe, que é o diretor-geral da CIA nos Estados Unidos, que é a Central de Inteligência Americana, equivalente à nossa ABIN aqui, mas numa proporção muito maior, muito mais abrangente, até porque é uma agência bastante, bem antiga, com um histórico de atuação gigantesco, mas seria o equivalente à nossa ABIN aqui, e o FBI seria o equivalente à nossa Polícia Federal. A CIA, a Central de Inteligência Americana, através do William Burns, teria dito para o presidente Bolsonaro parar de contestar eleições? Dizia que isso não seria bom, e segundo a nossa imprensa está noticiando, a imprensa internacional noticiou também, a Reuters, que é uma agência de notícia, e eu queria muito explicar para vocês qual o significado disso, porque eu acho que a nossa imprensa, mais uma vez, não vai tratar isso de forma idônea, não vai trazer todas as informações que vocês precisam, para entender o que está acontecendo. Então, eu fiz questão de falar sobre isso hoje, tá? Vamos começar aqui, pessoal, essa aqui é a notícia original, ok? Que saiu, inclusive, no Twitter da Reuters, e eles divulgaram a mensagem, a informação está aqui. Aqui, ó, exclusivo. O chefe da CIA falou para Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, não mexer com as eleições brasileiras, segundo fontes, né? Dizem fontes. Ou seja, ele não disse diretamente, o William Burns não disse diretamente, o governo brasileiro também não disse diretamente que isso aconteceu, então são fontes, né? Para todo propósito nosso aqui, se tratam especulações. Mas mesmo especulações, eu acho que, geralmente eu não comento especulações, mas isso aqui é um caso tão grave, que eu preciso comentar. Eu preciso mostrar para vocês o que isso aqui pode significar, tá? Vamos lá, esse aqui é o William Burns, tá? É o chefe de segurança da CIA, é o chefe da CIA, né? Perdão. Ele já trabalhou em outros governos, ele já serviu para mais de cinco presidentes americanos, entre eles, ele serviu para George Bush, George W. Bush, né? O filho, e o Barack Obama, né? Que teoricamente era para ser inimigos, mas esse cara estava lá nos dois governos. Então vocês já entenderam como que tem uma pegada do sistema aí por trás, né? Já falei para vocês aqui várias vezes como há um sistema hoje em ação no mundo, não é nada de teoria de conspiração, não é nada de algo muito escondido, não. Eles estão às claras, se organizando às claras. É um sistema para minar governos de direita no mundo, né? Conseguiram fazer isso com o Trump e agora se votaram, obviamente, votaram suas atenções ao Bolsonaro. E é por isso que você vê artistas internacionais de Hollywood criticando o Bolsonaro, aí você vê a Time colocando o Lula na capa, e agora vem essa notícia aqui de que o chefe da CIA estaria dando orientações, né? Dando sermões aqui sobre como o Bolsonaro deve se comportar nas eleições, mas eu não acho que ele deva fazer isso. Primeiro, ele não conhece como funciona. Segundo, ele é um indicado, ele foi nomeado diretamente, ele é nomeado, né? E pelo Biden, foi nomeado no começo do ano passado e o Senado aprova, né? Mais ou menos como se fosse a indicação da STF aqui. Você nomeia o chefe da agência e o Senado aprova. Outras agências aqui também são desse jeito no Brasil, né? Então ele foi nomeado pelo Biden, foi o primeiro nome que o Biden escolheu, até por ele já ter servido como diplomata com outros presidentes, e ele foi justamente para a chefe da CIA. O cara que é chefe da CIA, meus amigos, acho que ele recebe mais informações que o próprio presidente da República, que o presidente dos Estados Unidos. Então eu fico muito preocupado, principalmente com a escolha de palavras que ele utilizou e a forma como a imprensa está noticiando isso. Vamos lá. Diretor da CIA orientou o governo Bolsonaro. Orientou? Cabe um diretor... E a imprensa não está se rebelando contra isso aqui? Não está achando isso estranho? Cabe um diretor de uma agência nacional, internacional, de uma agência estrangeira, de um governo estrangeiro, orientar o presidente do Brasil? Seja o presidente do Brasil de direita, de esquerda, de centro? Cabe isso? E é com esse tombazê aqui que a imprensa dá a notícia? Aí vocês já viram, né? Como que o sistema está armado, como que a imprensa não se importou com isso aqui. Na verdade, provavelmente quem vai reclamar isso aqui da parte da esquerda é só o PCO, né? Porque o PCO entende que governos estrangeiros não devem influenciar muito menos através de sua agência de inteligência, dando sermão sobre como o presidente de outro país deve se comportar. Não é verdade? Então aqui o diretor da CIA disse ao governo Bolsonaro para não levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral. O diretor da CIA pediu para Bolsonaro não questionar o sistema eleitoral. Aqui a nossa imprensa é muito bagunçada, mas a intenção delas é sempre passar a notícia de uma forma uniforme, né? Uniforme no sentido de atacar o Bolsonaro, tá? A intenção principal é atacar e desmoralizar o Bolsonaro. A forma como a manchete vai ser modificada para que isso aconteça vai de cada veículo, né? Por exemplo, aqui a TV Cultura já dá a entender que ele falou diretamente com o Bolsonaro, né? Aqui o Correio Brasiliense também. Aconselha Bolsonaro a não interferir. Governo Bocinê. E aqui teve a posição do governo brasileiro que eu já vou falar, tá? Mas aqui eu queria só mostrar para vocês como a nossa imprensa noticiou isso aqui praticamente em uníssono, né? Olha isso aqui. Reunião, diretor da CIA aconselha Bolsonaro aqui mais uma vez, né? Colocam diretamente. CIA alertou o Bolsonaro, veja também, alertou o Bolsonaro para não questionar a eleição. CIA disse em julho que o Bolsonaro deveria parar. O problema que eu vejo quando essa agência chega é obviamente o seguinte, né? Eles não têm moral para fazer isso. Eles acabaram de ter uma eleição muito conturbada agora, né? Em 2020. A eleição onde o Trump foi eleito em 2016, ela foi questionada durante todo o governo Trump. Você lembra que eles falaram que havia um conluio com os russos para eleger o Trump? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? E isso aconteceu durante os quatro anos, tá? Então eles têm que se preocupar com os problemas internos deles. E eu acho muito engraçado que quando o Trump ganha não houve problema em questionar as eleições nos Estados Unidos. Não é verdade? Mas aí quando o Biden supostamente ganhou, houve muito problema em questionar as eleições. Isso eu acho muito engraçado. Então vamos lá. Aqui a CNN, né? Deixa eu mostrar a notícia para vocês. Em português, depois eu vou mostrar em inglês para mostrar algo interessante que eles omitiram aqui na tradução. Diretor da CIA pediu ao governo Bolsonaro não interferir, né? Comentário feito em reuniões, em reunião a portas fechadas em julho de 2021. Autoridades americanas pediram que o presidente pare de minar confiança no sistema eleitoral. Por que eles não vêm aqui, por exemplo, pedir para os ministros da STF não irem para o Congresso fazer lobby, né? Contra mais segurança nas eleições. Ou vêm aqui, por exemplo, pedir para que ministros da STF não abram inquéritos ilegais e persigam adversários políticos, já que eles são tão preocupados com a democracia. Porque isso também influencia na democracia. Ou não? Ou eu estou errado? Então por isso que eu fico muito com o pé atrás de acreditar na boa intenção do presidente de uma agência internacional, né? Quero até ver como a esquerda vai se comportar aqui, né? Se vão apoiar isso. Se vão apoiar isso. Talvez alguma parte apoie. Quero ver como o PT vai fazer. Porque se eles admitirem essa influência do chefe de comunicação da CIA no governo Bolsonaro, pode ser que em 2024, quando o Trump retorne, pode ser que o chefe de comunicação da CIA queira interferir também no governo, num eventual governo petista aqui. Não acredito que eles serão eleitos, mas caso isso aconteça, eles estarão abrindo um precedente gigantesco se eles não se manifestarem agora, não é verdade? Aqui eles falam, e aqui eles trazem esse ponto, né? De que foi tudo disse e que me disse. Pessoas que escutaram. Burns era de permanecer na autoridade mais alta, o escalão do ZEUA dos Estados Unidos a ter encontrado em Brasília com o governo Jair Bolsonaro, né? Os comentários foram feitos em uma reunião íntima, em portas fechadas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com assuntos que falaram sobre condição de anonimato, né? O governo brasileiro efetivamente já desmentiu isso aqui, tá? Diz que isso não aconteceu. Já comentaram aqui, a CNN atualizou a matéria, né? O próprio Augusto Heleno, GSI, já comentou disso que não aconteceu, não foi essa tratativa. Mas, como são assuntos muito delicados, a gente não cabe também ao Augusto Heleno falar tudo que foi dito ali, até para evitar crises internacionais. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. Essa parte aqui, que eles não traduziram. Burns estava deixando claro que as eleições não são algo que se deve mexer com elas, disse a fonte, né? A fonte que está vazando isso aqui. Que não foi autorizada a falar publicamente, né? A fonte não foi autorizada a falar publicamente. Então, ela disse que o Burns estava deixando claro nessa reunião, né? Que as eleições não são algo que a gente deve bagunçá-las, né? Não se deve mexer com elas. Não foi uma palestra, né? Não foi um sermão, foi somente uma conversa, né? Então, mas eu não acredito nisso, né? Se realmente aconteceu essa fala, você vindo de outro país, sendo chefe da inteligência e indicado pelo presidente e o presidente transforma num porta-voz, como aqui está falando, né? Não é comum para diretores da CIA entregarem mensagens políticas. Mas o Biden deu poder a Burns para ser um porta-voz discreto para a Casa Branca, né? Então, se ele for sair viajando por aí falando para governos adversários que não são de esquerda fazer isso, então algo tem que ser investigado. E se a imprensa não se rebela contra isso é porque a imprensa está no meio do esquema também. Então, vocês já entenderam, né, pessoal? O tamanho do sistema montado para impedir, para atrapalhar a reeleição do Bolsonaro, né? Esses pessoal realmente não gostam de governança de direito e não estão dispostos a aceitar a democracia. Eu fico muito mais preocupado se o Bolsonaro ganhar e eles tentarem fazer algo do que se o Bolsonaro perder e o Bolsonaro tentar fazer algo, né? E a gente já sabe o histórico deles. É isso, meus amigos. Compartilhe, se inscreva e deixe seu like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.